Fala galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal com pouca grana e curaíba. Quando você pensa em praia no Rio de Janeiro, o que vem à sua mente? Botacabana, Ipanema, ultimamente até Barra da Tijuca, certo? Então, vou te levar para uma praia diferente, cujo acesso é feita somente por brilha, a Praia do Perigoso. E começa daqui, da Barra de Quaratiba, esse pedido também especial, localizado na Zona Oeste Carioca. Bora lá galera? E olha galera, para essa trilha de hoje eu vou super bem acompanhado, viu? Meu filho João Gabriel e outros amigos, Felipe Tossan e Nara. Felipe, inclusive, é meu seguidor, vou deixar depois o Instagram dele aqui para vocês, valeu para seguir ele também. Nara, tem Instagram? Tem Instagram também. Vou deixar escrito aqui também o Instagram da Nara. E agora a gente vai começar a nossa jornada. Vambora! Ó pessoal, a trilha começa por aqui, no final da praia, onde tem a pista de asfalto da Praia de Guaratiba. A Barra de Guaratiba. E começa aqui pela Estrada do Canto. Ó galera, aqui começa a escadaria de acesso para a trilha da Praia do Perigoso, tá? E aqui você tem essa marquinha aqui de pegada, que é uma marca de trilhas cariocas, que sinaliza o caminho que você deve seguir, tá? E a escadaria é essa daqui. E agora a gente vai começar o caminho lá para a Praia do Perigoso, de vez. Agora já estamos subindo a escada já, pela trilha. Galera, já preparo, viu? O gordinho aqui está sofrendo. Meu filho ali em cima já foi. Se o pai morrer também não vê. Agora o visual. Olha isso, gente. A gente até esquece do cansaço. Já está num pedaço de trilha, de terra, né? João e Nara estão ali na frente. A Nara está morrendo de vergonha, não, quer aparecer. Ela tem que saber que ela vai para o YouTube, para o canal do Com Pouca Grana e por aí. E o Felipe, gente, ele é biólogo, tá? Ele estava falando umas coisas super legais, dando umas curiosidades, né? O Felipe disse que a trilha, quando passa a ser assim, ó, terra mesmo, ela tem um quilômetro e meio de extensão. Isso. E ele falou uma curiosidade legal sobre plantas nativas. Fala aí, Felipe. É, porque aqui tem uma incidência muito grande de plantas de árvores exóticas, né? Isso se dá devido a galera que vem na trilha, que está comendo a fruta e vai seminando as sementes aqui pela trilha. E isso vai tendo um crescimento muito grande de plantas que não são nativas aqui do local, né? Isso aí é prejudicial para a trilha em si. Aqui tem bastante pangueira, tem jaqueira também, tem jamelão, tudo exótico, tudo que não é nativo aqui na Mata Atlântica, né? Que é o pedaço aqui de floresta que tem nesse percurso da trilha. E, ó, uma coisa bacana também. A galera vai passando por aqui, todo mundo vai se cumprimentando, entendeu? Uma coisa bem bacana. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá vendo? A galera se cumprimenta, fala um com o outro. É o convívio, o contato com a natureza, né? Que transmite essa paz pra gente, né? Esse espírito aí de união. Mas, vamos que vamos que ainda tem trilha. O bom é que eu acho que eu vou emagrecer um pouquinho. Mas vamos lá. Galera, acho que eu já perdi 3 quilos. Graças ao Felipe Corsan, que disse que a trilha é leve. Mentira. Bom, é considerada a mais leve do Rio, mas... Olha, gente, eu sugiro aí vocês fazerem uma semana antes de academia, pelo menos. Ó, os magrinhos estão lá na frente, ó. Estão rindo. Eu estou aqui, né? Ó, galera, a gente está andando aqui cerca de 40 minutos. 40 porque parou mais por minha causa. E a gente chegou aqui na bifurcação, que vai pra um lado praia do meio e outro a praia do perigoso. Então, a gente vai descer agora aqui e vamos seguir lá pra praia do perigoso. Mas, de uma outra vez, a gente vai lá na praia do meio. Galera, saca esse visual. A gente chegou já num ponto aqui super bonito. A praia está ali embaixo. E essa é a pedra da tartaruga. Também dá pra fazer a trilha, mas é bem íngreme. Ó, debaixo do sol, para os mais corajosos. Boa sorte. A gente vai ficar só na praia. É, pessoal, antes da gente chegar lá na praia do perigoso, tem aquela outra praiazinha que vocês viram à direita aqui há pouco, na parte de cima, né? É a praia dos buzos. As pessoas também chamam de praia das conchas. Aí o Felipe estava dizendo aqui que dá até pra encontrar o oriço. Gente, as praias são de águas cristalinas. A gente vai dar uma chegadinha primeiro na praia das conchas, porque as subidas e descidas acabaram, né? As íngremes. E aí a gente vai conhecer um pouquinho ela e depois vai lá pro perigoso. Essa é a praia das conchas. Muita pedra, areia grossa. Não é uma areia fininha, como a gente está acostumado aqui no rio. Mas olha, gente, hein, beleza? A beleza é ímpar. Olha que maravilha. Olha a cor dessa água. Transparente. Maré alta e você consegue ver tudo. Pessoal, a gente está falando de praia que fica dentro do município do Rio de Janeiro. São praias preservadas ainda, que o acesso é via trilha. Uma ótima opção de turismo, barato. A forma como vocês podem vir pra cá de transporte público. Você pode pegar o metrô pra quem está na Zona Norte ou Centro ou Zona Sul. Procura a estação de metrô mais próxima de você. E pega o metrô da linha 4 até a estação Jardim Oceânico, Barra da Tijuca. No Jardim Oceânico você integra com o cartão do bilhete único carioca. Eu vou deixar o link do vídeo que eu já ensinei como adquirir. E pega o BRT e você desce na estação Ilha de Guaratiba. Na Ilha de Guaratiba você vai pegar um ônibus alimentador, que é o 867 Barra de Guaratiba. O ponto final dele é na Praia da Barra de Guaratiba. Dali se inicia a passagem pra trilha, tá? E aí a partir dali são 5 praias. As 3 mais famosas são as que eu falei, que é Meio, Inferno e Perigoso. E a gente vai pro Perigoso agora. E é isso aí, chegamos aqui na Praia do Perigoso, galera! Agora vamos curtir esse visual aí, ó! Show! Aí galera, chegando na Praia do Perigoso. Ali a Pedra da Tartaruga, que eu filmei pra vocês ainda agora. E olha que espetáculo de lugar! Olha a cor dessa água, galera! Olha a cor dessa água! Gente, perfeito! Agora vocês vão me dar licença, porque eu vou dar um mergulho, vou dar um tibum. Dar uma refrescada, porque depois de quase uma hora na trilha, mereça esse mergulho. E é isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado aqui da Praia do Perigoso. O canal Com Pouca Grana e por aí vai ficando por aqui. E agradecendo pela sua participação. Por assistir o nosso vídeo. Não se esqueça, siga-nos no Instagram. Arroba Com Pouca Grana por aí. Agradeço ao Felipe Porçã. Tá aqui o endereço deles no Instagram pra vocês. Siga o Felipe também. A Nara. Meu filho, João Gabriel. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!